O nosso abraço aqui pra todos os garis que estão nos assistindo e a nossa solidariedade, um gari específico lá da cidade de Araguá, que foi recolher um saco de lixo e parece que houve uma explosão, né? A Rosane Ferraz vai trazer pra nós mais detalhes sobre esse triste e lamentável caso aí e acende um alerta, né, pra todos nós. Ô Rosane, pra que a gente não promova, né, acidente pra quem vai recolher o lixo. Rosane, muito bom dia, boa tarde, é com você. Bom dia, boa tarde, sim, Lucilio. Isso tem sido um problema nas grandes cidades, né, mas lá em Araguá o que aconteceu foi que esse saco de lixo, ele acabou explodindo, viu? A informação é que esse gari teria, então, ele pegou esse saco de lixo em uma calçada de um bairro ali de Araguá, colocou ali no caminhão de compactação e no momento em que esse material, ele era compactado, houve então essa explosão, viu? E estilhaços acabaram atingindo aí esse gari em várias partes do corpo, né? A empresa responsável pela coleta lá na cidade disse que o gari foi socorrido, levado para o hospital e está fora de perigo, viu? Esse próprio coletor, ele gravou um vídeo ali pro canal 7 lá de Araguá, que chama a atenção das pessoas pra essa questão de armazenar corretamente o lixo. Vamos ouvir. Tomei alguns remédios lá no hospital e já estou bem, graças a Deus. Se as pessoas tivessem um pouco mais de responsabilidade com o seu lixo, imaginassem direitinho, ou colocassem algum direitinho avisando que ele tem cargo de vidro, espeto, seria melhor, facilitava o nosso trabalho. Pois é, ainda não se sabe o que estaria nesse saco de lixo, se seriam fogos de artifício e quando esse material foi compactado ali, prensado, esses fogos teriam então explodido. Esse caso ainda está sendo investigado. Imagina o susto que esse gari levou, né? Acostumado no dia a dia, de repente, compactando o material, sofre, né? Aí os impactos dessa explosão. Eu volto com vocês. Obrigado, viu, pelas informações, a nossa solidariedade mais uma vez a esse trabalhador e vamos ter mais cuidado com o lixo, mais carinho, né? Com quem cuida da gente, cuida da nossa cidade. Então vamos promover mais segurança pra essas pessoas também, com certeza.